Nesta pouco tempo, verei Jesus, como Ele é. O avó suave me chamando, em momento feliz, e voarei, com asas e a minha. E subirei as alturas, e lá viverei. Nesta pouco tempo, meu Jesus já vem. Vem, os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Vem, verei o seu rosto, e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que aluna o meu coração. Vem, verei ali, os meus irmãos. E um dia partirão deste mundo, pra celeste mansão. E cantarei, num grande coral. A melodia mais linda, que nunca se ouviu cantar. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Vem, resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Vem, os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Vem, resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Vem, os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Vem, ele vem. Eu o vírus, mas eu vim. Vem. Vem, está.